Assim como as notas antigas, com as novas, os comerciantes também devem ficar atentos às falsificações. Eliel é gerente deste supermercado e orienta os funcionários. A gente tem um procedimento padrão, que é a identificação através da marca d'água. Quando o operador identifica que essa cédula possa ser uma cédula suspeita, possa ser falsa, o nosso fiscal de caixa utiliza um equipamento, que é um equipamento portátil, onde há uma utilização de uma luz ultravioleta para identificar realmente se a cédula é falsa ou não, através da tarja do dinheiro, onde aparece um risquinho fluorescente. A cédula verdadeira, ela apresenta esse risquinho fluorescente. Se é falsa, ela não tem esse risquinho. Marilene é fiscal de caixa e explica como identificar as notas com o auxílio do equipamento portátil de segurança. A gente passa em cima dessa rótula 50 e vai aparecer a luz de neon. A gente começa a identificar a nota falsa. A gente passando a unha aqui, a gente sente um alto relevo na nota. Aqui, ó, tu virando ela assim, ó, tu vê o símbolo do BC, do banco central, tá? Aqui, ó, esse fiozinho aqui, ó, no meio da nota, né, tem que ter aqui, tá? E na nota verdadeira, tem essas pintinhas aqui assim, se tu elevar mais ela pra cima, tu consegue ver aqui, ó. Mesma cara daqui, tá aqui. Para o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, os cuidados devem ser redobrados. É preciso estar sempre alerta e geralmente o que a gente instrui é que o caixa, aquele que manipula o dinheiro, que recebe o dinheiro, que ele tenha com rapidez, através do tato, que faça aqueles toques que a gente sente mais ou menos o que é uma cédula original, uma cédula falsa. Se não conseguir fazer nesses modos, a CDL tem e adquire no mercado equipamentos que venham ajudar a identificar as cédulas falsas. Porém, esses equipamentos, às vezes, custam um pouco, além daquilo que a gente gostaria de gastar, mas tem que ter esse cuidado. Neste posto de combustíveis, o gerente também mostra aos funcionários como evitar as fraudes. A gente tem o papelzinho distribuído pelo branco central do Brasil, né, que tem as marcas da água, de identificação, né, das notas e algumas outras coisas. A gente possui uma caneta também, que alguns vendedores vendem, que não são 100% seguros, mas ajudam bastante, que é o passar na nota, ela pita, e outras que riscam coloridas as notas sendo falsas, ela fica preta. Daí a gente usa esse tipo de material e abordar visualmente, né, ou no tato da nota. A falsificação é crime previsto no Código Penal. Para o delegado da Polícia Federal de Itajaí, a população deve ficar atenta. Na região já apareceram notas da segunda família do Real, que eram falsas. Se a pessoa recebeu a cédula falsa e saiu do estrado de flagrância, posteriormente ela tomar ciência que a cédula é falsa, ela pode ir numa delegacia de Polícia Civil mais próxima. Com o aumento da população na temporada, as notas falsas aparecem com mais frequência. E muitos turistas do exterior, e até mesmo do país, podem trazer estas cédulas. No caso do comércio, o próprio recebedor da cédula falsa, o comerciante, eles já sabem quando a cédula é falsa ou não, por movimentar bastante dinheiro. Então, normalmente, ocorre quando a pessoa não tem experiência em caixas de supermercados que foram recém-contratadas. Mas é verificado que as pessoas que recebem a cédula falsa, de imediato, no comércio, chamam a PM e a PM nos traz a pessoa suspeita para analisar se é caso de flagrante ou não. Se for confirmada a má-fé da pessoa que colocou a moeda em circulação, é lavrado o flagrante. A pena prevista é de 3 a 12 anos de reclusão.